Estamos de volta, você que está chegando agora, esse é o programa Viva a Vida. E hoje eu trouxe para conversar e contar um pouquinho de sua vida, uma pessoa especial, uma mulher especial, acompanhada de uma doçura que eu me encanto, que é a doutora Rosana Silqueira Paixão. Oh, doutora Rosana, que prazer em recebê-la, minha amiga. Rosana, você sabe que a minha admiração por você é enorme. Bem que nós nos conhecemos, obrigado, há alguns anos. Mas essa admiração aumentou quando eu fui na sua premiação, quando recebeu a cidadã honorária de Montes Claros. E você encantou todas as pessoas que estavam lá presentes, emocionou todas as pessoas. E eu quero que você conte pra nós um pouco dessa história, da sua trajetória. Bom, Eliana, a minha trajetória, ela é uma trajetória de simplicidade. Uma vida simples, de muita luta, mas também de muitas vitórias. Eu nasci em Mirabela, numa fazenda chamada Passagem de Cima. E meu pai, Genesco Silqueira, minha mãe, Serafina Suárez Silqueira. Meu pai era mecânico de automóveis. E a minha mãe trabalhava em casa. Nós somos, ao todo, sete irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe, mais três do segundo casamento, da segunda união dele. Mas vivemos uma vida muito simples lá. E depois eu vim para Montes Claros. Estudar? Estudar, né? Trabalhar, né? Já que não tinha condição de me manter sem o trabalho na faculdade. E me formei em Direito. Seu sonho sempre foi estudar, né, Rosana? Sempre fui. Rosana, como é que eu posso chamar? Doutora Rosana ou Rosana? Eliana, fica à vontade. Ótimo, ótimo, ótimo. Nós estamos num papo bastante informal, né? Então tá, Rosana. É a Rosana minha amiga. Deixar as formalidades. Ok, a Rosana é minha amiga. Ok, tá ótimo. Mas o seu sonho sempre foi estudar? Sempre foi estudar. E esse sonho permanece. Você continua estudando, né? Continuo estudando. Quero sempre estar estudando. Porque você acha que a gente sempre está aprendendo, né? De uma maneira ou de outra. Mas o estudo é muito importante. Então você formou em Advocacia. Aí eu formei em Direito. Direito. E fui advogar. Advoguei por muitos anos. Advoguei em muitas comarcas. Aqui mesmo, no Norte de Minas. Posteriormente, quando eu já havia me casado, né? Com meu esposo, Ademar, que era juiz. Ele, então, começou a me incentivar para que eu fizesse o concurso para juiz. E eu, a princípio, resisti muito. Porque eu havia feito dois concursos anteriores para o Ministério Público. E havia feito um também para juiz. E havia, inclusive, passado na primeira etapa. Mas ele insistentemente falava comigo que eu devia estudar e que eu devia me preparar. Estudar para ser juiz. Para ser juiz. E depois eu fiz o concurso, né? E passou. E passei. E a sua trajetória? Eu sei que você passou por um monte de lugares antes de chegar em Montes Claros. Muitas comarcas. Você passou por São Francisco, né? Primeiro, eu fui para Porteirinha. Foi minha primeira comarca. Fui para Porteirinha. E depois de Porteirinha, eu fui para Tayobeiras, onde eu fiquei cinco anos. Depois de Tayobeiras, eu fui para São Francisco. De São Francisco, eu fui para Bocaiúva. Bocaiúva. E de Bocaiúva, então, eu vim para Montes Claros. Ô, Rosana, eu sei que você agora está na direção do fórum, é isso? É. Atualmente, eu sou diretora do fórum em Montes Claros. E é mais um desafio. Mais um desafio. E que desafio! E o que você tem feito para melhorar esse ambiente dentro do fórum, Rosana? Olha, graças a Deus, eu encontrei a direção muito bem organizada, uma equipe de primeiríssima qualidade. E isso tem realmente facilitado o meu trabalho. Entretanto, a gente sempre quer que, no ambiente de trabalho, as pessoas se deem muito bem, as pessoas sejam amigas, sejam solidárias, valorizem o trabalho. E também quer que cada um seja bastante consciente do seu papel na vida, do seu processo evolucional, que, afinal de contas, todos nós estamos em processo de evolução. E é nesse sentido que eu tenho, assim, agindo mais, trabalhado mais para, na questão dos afetos, né, trabalhando, essa questão da proximidade. É, essa diferença. Entre, não só entre os servidores, entre eles, mas entre eles, os colegas e também o jurisdicionado. Que, afinal de contas, é a razão pela qual nós somos juízes, né? É, e temos o fórum e os trabalhos forenses, né? E você preparou? Os donos da justiça são as pessoas, é o povo. E no fórum, a gente sempre ressalta, normalmente, 99% das pessoas que chegam ao fórum não chegam ali felizes, não chegam ali resolvidas, não chegam ali para distribuir alegria. Ao contrário, as pessoas chegam ali necessitadas, né? Elas chegam com problema. Então, elas precisam de ter um atendimento à altura. Está certo. Do que é a proposta que elas vão buscar. E é isso que eu admirei no seu trabalho dentro do fórum. A preocupação da humanização, né? Da humanização, exatamente. A gente tem trabalhado isso. Rosana, aqui é tudo rápido, mas nós vamos para um intervalo rapidinho. E agora a gente vem com aquele quadro novo. Eu vivo a vida. Eu vou saber como a Rosana vive a vida. Até já! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL